Belisário, a Cubango já veio do segundo lugar nesse Carnaval 2019 e agora vocês estão se preparando para 2020 e aí, por sendo a quinta escola de sexta-feira de Carnaval, como é que está essa organização com a sua comunidade? Não há nenhum problema nenhum quanto a isso não. Se a gente ia desfilar no sábado, se tivéssemos a desfilar no sábado, o Carnaval seria o mesmo do que nós vamos desfilar na sexta-feira. E até de uma certa forma é bom, porque tem que parar para acabar com essa hegemonia e dizer que só as escolas que desfilam no sábado é que querem Carnaval. O Carnaval é lá na pista, lá é que defina tudo, lá é que defina tudo, lá é que defina tudo. Como atrasou na sexta-feira, quem sabe se nós podemos ganhar esse Carnaval também, mesmo desfilar na sexta-feira, já que todo mundo alega que é só quem ganha Carnaval é quem desfila no sábado. Eu vejo por esse março, entendeu? Essa aqui é a questão. E o recado que o senhor manda passar à comunidade? Ah, tá tranquila, a minha comunidade é tranquila, ela sabe o que tem que fazer. Eu só, a única coisa que eu posso dizer é para eles que nós sejamos felizes no dia do desfile, independente de ser sã de você, todo sábado. De nós é um problema contra eles. Obrigada, presidente. Ah, nós vamos bem.